No tag de volta aí galera, dessa vez eu venho trazendo um vídeo mostrando aí algumas jogadas de Aldemir Ferreira O conhecido aí como Ferreirinha, jogador revelação do Grêmio Ferreirinha aí que já tinha jogado algumas partidas no final do ano passado aí pelo Grêmio Já tinha demonstrado bastante habilidade O Ferreirinha hoje, ele tem, deixa eu só confirmar a idade dele Porque ele começou jogando no Brasileirão de Aspirantes 2018, jogou 2019 também E começou a jogar também ano passado aí pelo Grêmio O Ferreirinha ele tem 1 metro e 75 de altura, ele é uma estatura um pouco baixa Porém ele é um jogador de ataque muito efetivo, com muita rapidez, muita agilidade, muita habilidade Ele tem 22 anos É um jogador aí que beleza, não é um cara tão novo aí como tem gurizada de 17, 18 anos Como tem o Guilherme Azevedo também, jogador do Grêmio Mas ele é um jogador de extremo potencial, um jogador que pode vir agregar e muito ao Grêmio esse ano E como eu falei, é um cara com uma habilidade incrível Jogadores de 22 anos hoje a gente não encontra com uma habilidade como a gente vai ver aí nos vídeos agora Posso dizer que tem um jogador no Brasil que também faz bastante jogadas parecidas Que é o Michael aí, que agora é do Flamengo Porém, eu ainda vi um potencial aí nesse jogador do Grêmio Vamos dar uma olhada então no vídeo e vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo todo esse away E porquê que vocês vão concordar comigo no final do vídeo Então, bora para os lances Vamos começar a ver esses lances de Ferreirinha Olha ali Mano Olha isso, velho E ele é aquele jogador que passa mesmo por cima dos caras, olha isso Cara, limpou 5, velho Limpou 5 e fez o gol Bateu lá de fora da área e fez Mas vou dizer para vocês que o forte dele não é o chute É a habilidade, é o drible Mas ele já está se mostrando também um bom finalizador em alguns lances, né Mas não é o forte dele Olha aí O laço, mano Ele é aquele jogador que ele parte para cima mesmo Ó, podem ver que os caras dão-lhe pau, eles dão-lhe pau Mas o cara não desiste Agora foi ele, ó Tá Golaço Aquele tapa estilo Everton, Cebolinha Ali aquele lance não tinha sido ele que tinha levado uma porrada Mas, mano, vocês vão ver Tem lances aí Vocês vão ver que os caras dão-lhe chegam nele E, cara, tem que dar ele muito forte para ele cair mesmo Ele não é jogador cai-cai Essa é a grande diferença Olha aí De bicicleta Um grande diferencial aí do Ferreirinha Que é a questão dele não se Não ficar se atirando por qualquer falta Ele quer a objetividade Partir para cima e tentar fazer o gol Aí, Ferreirinha Pedala Ele é muito habilidoso Pedala Olha aí, mano É objetivo, garoto É objetivo Pedala Vai para frente E chuta Por isso que eu digo, cara Ele lembra muito o Ronaldinho Gaúcho Neymar no início Tá certo que o Neymar Começou mais novo Jogando muita bola O Ronaldinho também Mas não é pela idade, né, cara E sim pela habilidade do garoto Que ainda ele tá sendo revelado Então, mano Ele tem muito a agregar No time do Grêmio Eu acho que no futebol mundial Acho que esse cara aí vai Ter bastante futuro Ali Cautela Tapinha Gol fácil ali pra ele Barbadinha Ali Ó, Ferreirinha Já limpou E bateu Cara Objetivo Sem muita firula E vocês vão ver Hoje Hoje No dia de hoje O Ferreirinha Jogou muita bola Pelo Grêmio Contra o Pelotas Ali Ele limpou dois Vocês vão ver No final do vídeo Vai ter um gol que ele fez E uma jogadinha Que ele fez também Ele fez mais jogadas Só que eu vou trazer Duas Que é a do gol E a dos Do drible Que ele deu Que, mano Desconsertou os caras Ali Sobrou pra ele Sem muita firula Ali Foi lá e fez o gol E vai lá embaixo Eita Nós Também se posiciona bem Né, galera O cara também Se posiciona legal Ele não Não se esconde Do jogo, né Agora temos Outro aí Outro jogo Você foi do Brasileiro Ano passado Dois dribles Incríveis Acho que é agora É Acho que é agora Que ele mostra A habilidade dele Olha o mano Olha esse drible Da vaca Que ele deu, mano Olha esse drible Da vaca É o que eu digo Ele é rápido Ele tem habilidade Ele é criativo Coisas que, mano Hoje a gente não vê No futebol mundial Muita criatividade É mais do mesmo Então vocês vão ver Ele inventa a jogada Olha esse drible Olha este drible Meu amigo Este drible Aí tem nome Ferreirinha Que isso, cara Calcanhar Estilo Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Já fez um drible Esse, cara Ele deu Uma meia lua Meio chapéu Meio lençol Passou E só derrubando Para parar o garoto E agora vocês vão ver Lances do jogo de hoje Olha aí Ele driblou, velho Dois ali Foi passando Mais um ali, cara E só para parar Para parar foi dois Dando porrada nele, mano É o que eu digo, né E agora vai sair o gol dele Que ele também Mesmo pequeno Mesmo baixinho Conseguiu lá Fazer o gol De cabeça, mano Tá certo O Grêmio não conseguiu o título Perdeu nos pênaltis Mas o Ferreirinha foi lá E conseguiu fazer o gol No final do jogo Levando o Grêmio Para os pênaltis O Ferreirinha já está Com muito brilho, cara Eu acho que ele vai ser Uma das peças chaves Para o Grêmio Esse ano Tenho certeza disso Porque ele Cara, a torcida Já pegou Já pegou gosto Por ele É só o Renato ver Cara, ele tem muito talento Não é fácil Encontrar um jogador Com o talento Do Ferreirinha Pode ter muitos clubes Aí Muitos clubes Que procurem um jogador Como o Grêmio tem Que é o jogador Do Ferreirinha Então O Grêmio não pode Desperdiçar O cara tem 22 anos Está querendo mostrar Para que veio Para Que ele tem futebol Para levar o Grêmio A títulos Então O Grêmio Tem que ter essa ciência De que tem que colocar O Ferreirinha Para jogar Porque Ele é o jogador Que a gente está precisando Não é de hoje Não é de hoje O Everton estava jogando Muito bem Ele jogou Teve uma fase Esplendorosa No final do ano passado Parece que ele Desanimou um pouco Não sei lá Não estava no mesmo Futebol No mesmo ritmo Acredito que ele vai voltar Agora muito melhor também Nesse ano De 2020 Vai ter o PP também Que joga já muito Mas cara O Ferreirinha Tem um diferencial Tem um diferencial Que eu não vi em Everton Não vi em Luan Não vi em PP Ele tem criatividade Ele tem a inteligência Ele tem a ousadia Que Ronaldinho Gaúcho tinha Então esperamos aí Que o Ferreirinha Realmente demonstra Esse futebol No galchão No decorrer do galchão Não só no galchão Mas também na Libertadores No Brasileirão Eu acredito Que ele vai ser O cara O cara do Grêmio Muita gente Vai ver esse vídeo Pode ser pessoal Até de outros clubes Que vai falar Que eu estou exagerando Cara Pode ser um exagero Pode Mas eu estou Batendo com o cara Estou cantando a letra Aqui ó Ferreirinha vai ser Um grande nome No futebol Podem anotar Velho Podem anotar Porque eu vi ele Fazendo coisas ali Vocês também viram Que não se vê Tão facilmente assim Jogadores que não Que fazem mais do mesmo E não tentam As jogadas Que ele tentou Que é jogada Audaciosa Jogadas ousadas Que poucos Pouquíssimos jogadores Mundiais fazem No futebol mundial São poucos Que tentam jogadas Dessa forma Principalmente aquela Que eu tinha mostrado Antes do jogo do Cruzeiro Que a bola veio no ar Meio que quicando E ele deu de calcanhar Foi tentar dar uma meia lua De calcanhar Coisas que não se veem Tão facilmente Eu não disse que a gente não vê Mas não é tão fácil De se ver E galera Pra quem Conhece aqui meu canal Pra quem não me segue No Instagram ainda Me segue lá Porque tá rolando um sorteio De camisa do clube Que vocês quiserem Isso mesmo Dia 1º de fevereiro Eu vou estar fazendo Um sorteio Lá no meu Instagram Que vai ser Valendo uma camisa Do time Do seu coração O time que vocês quiserem Vocês vão escolher Eu vou mostrar aqui O link É esse aqui O link tá na descrição Na verdade Vocês tem que entrar Neste post Aqui Que tá ali Na descrição Pode clicar Que vocês vão direto Pra lá Seguem as regras Me segue lá MarlonNTG E o Gersens PB Também Tá tudo na descrição Do vídeo E também Na descrição Lá Do post Beleza galera Então é isso aí Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Vou trazer mais vídeos Assim Não só de jogadores Do Grêmio Podem também Me falar De outros jogadores De outros clubes Se vocês acharem Tem um jogador Que eu também acho Que tem o mesmo nível Do Ferreirinha É diferenciado Manda aí Que a gente tenta fazer Um vídeo aí Mostrando os lances E comentando Beleza Galera Deixa o like no vídeo Se inscreve Se vocês não conhecem O canal ainda O canal aqui É focado em Futebol da vida real Então eu vou estar Trazendo sempre notícias Lances Curiosidades E também Polêmicas Do mundo da bola Um forte abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo Fui Tchau